Firiado de carnaval, você que está em casa nos acompanhando, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu já começo a edição de hoje falando da escola de samba Mocidade Azul, que é a campeã do carnaval de Curitiba. O desfile foi no sábado à noite, nem a chuva espantou o público. Você acompanha agora como que foi o título tetracampeã à Mocidade Azul. Para falar das antigas brincadeiras de infância, Unidos de Pinhais trouxe bruxas e princesas para a avenida. E nem os problemas em um dos carros alegóricos atrapalharam o desfile. A Império Real de Colombo mostrou a malandragem carioca e mesmo com o conserto de alguns adereços, nenhum integrante desanimou. A chuva também não atrapalhou o desfile da escola de samba Os Internautas, que falou da ciência e da história de Curitiba. O prefeito Rafael Greca até sambou com o casal de porta-bandeira e mestre-sala. Eu tenho grande alegria em vir a Marechal, porque representa a força da alma do nosso povo. É o povo das vilas, dos bairros, que nessa Marechal tem o seu salão de baile. E o bloco da limpeza também ocupou a Marechal. Dá para se divertir entre uma escola aí? Com certeza. A Imperatriz da Liberdade trouxe a capoeira para a Marechal Deodoro. A quadra da escola foi atacada com pedras durante os ensaios, mas a intolerância não abalou os 350 integrantes. Mais de 20 mil pessoas lotaram as arquibancadas e as cinco quadras do desfile. Está aí a prova de que Curitiba tem carnaval, um carnaval alegre, divertido e que traz família para a nossa avenida. Curitiba, sim, tem carnaval, um dos principais pontos turísticos do nosso país. E, claro, a gente só tem a parabenizar as escolas de samba mais organizadas, até porque no ano passado receberam recursos e tiveram tempo para se programar. Daqui a pouco tem mais do carnaval aqui no Bande Cidade. Deixa eu mudar de assunto. Aqui em Curitiba, vamos com imagens ao vivo, nesse exato momento, 20 graus. Olha só, bem pertinho da roda ferroviária, imagens ao vivo, é o que a gente tem da Afonso Camargo. A máxima hoje será de 24 graus. Olha, a gente tem imagens agora também da Avenida das Torres, também o trânsito bem tranquilo na pista da direita. Lá no fundo, eu observo o viaduto estalhado com pista escorregadia. E do lado esquerdo, olha só, onde o fluxo está seguindo em direção a São José dos Pinhais. E um grupo de trabalho da limpeza nas praias, eu estive acompanhando, são os mutirões da ONG Parceiros do Mar. O trabalho é da retirada do lixo, que causa danos ao meio ambiente, também riscos aos visitantes. Acompanhe como que é o trabalho de todos eles. A concentração aconteceu em frente à Praça Mário Roque, em Paranaguá. Ao todo, cerca de 10 voluntários da ONG Parceiros do Mar, que atua na educação ambiental e segurança no mar no litoral paranaense. A ONG, ela tem uma visão do sistema, né? Então, a gente quer ajudar a desenvolver a socioeconomia local. Então, por exemplo, o resíduo que a gente coleta nas limpezas, a gente procura encaminhar para cooperativas de reciclagem do próprio local. A gente tem uma visão também de segurança. Então, muitos desses resíduos retirados, eles representam risco de morte para os banhistas, para os turistas, para a população local. Pelo sexto ano consecutivo, a ONG mobiliza voluntários para ações de limpeza do litoral. A maior parte do lixo recolhido são bitucas de cigarro, tampinhas, garrafas PET, redes, cordas e artefatos de pesca artesanal, que são destinadas diretamente a associações e cooperativas de reciclagem do litoral ou resíduos, fomentando também a economia local. No total, a ONG já realizou 35 mutirões, que somaram 10 toneladas de resíduos das praias. O objetivo é retirar o lixo da restinga da areia da praia, bem como envolver a comunidade local e os turistas na conscientização ambiental. A gente faz um mutirão, limpa, mas a questão da educação ambiental precisa ser um pouco mais ampliada, porque você limpa ela num dia e depois de um mês o lixo retorna. Então, a consciência das pessoas precisa estar um pouquinho mais aguçada nesse sentido do descarte do seu próprio lixo. O deslocamento é por conta dos voluntários interessados em ajudar. Cada um deve também levar ainda seu protetor solar, boné ou chapéu e repelente. Uma das nossas intenções é tornar multiplicadores da informação, repassar essas ações que a gente vem fazendo hoje para as outras pessoas, para ver se a gente conscientiza eles a não derrubarem, jogarem o resíduo no chão, para que eles tomem isso como atitude para a vida deles. E depois do intervalo, 20 mil pessoas participaram do Zumbi Walk aqui na cidade de Curitiba. Muito bem, estamos de volta, meio-dia e 48, a temperatura é de 20 graus, a máxima será de 24. Olha só, imagens ao vivo da Matheus Leme. Um pouco mais adiante, temos um novo binário aqui na cidade de Curitiba. Vamos para um outro ponto da cidade, chovendo em Curitiba, Visconde de Guarapuava. O trânsito é bem tranquilo neste exato momento pelas imagens, agora em direção ali à Rápida, para o Água Verde. E 20 mil pessoas participaram da Zumbi Walk aqui em Curitiba. A caminhada dos mortos-vivos acontece há nove anos e já é uma tradição para as famílias inteiras. Se você não acompanhou, perdeu algum detalhe, você acompanha aqui na tela do Bande Cidade. A chuva na Boca Maldita não atrapalhou a concentração dos zumbis. Alguns apenas se protegeram para não estragar a maquiagem. Aliás, teve de tudo. Noivas, piratas, bonecas assassinas, padre, grupos ensanguentados e defuntos no começo do processo de decomposição. É o Rodrigo caprichou. E olha que na primeira vez ele veio sem fantasia. Fiquei totalmente perdido. E aí foi a paixão, a primeira vez, porque eu amo terror, amo essas coisas e tal. Esse carnaval alternativo de Curitiba, tudo, tudo. A caminhada seguiu pelas ruas do centro de Curitiba com muitas caveiras mexicanas e máscaras de todos os tipos. Algumas chamavam tanto a atenção que viraram parada obrigatória para foto. Famílias inteiras participaram, muitas crianças. E olha aí o Raul de dois meses no colo da mãe. A gente sempre acompanha a Zumbi Walk, faz seis anos já. Então, nasceu agora em novembro, tem que começar a aproveitar junto com a gente. No início da tarde, cerca de 20 mil mortos-vivos, segundo a organização do evento, ocuparam a Avenida Cândido de Abril. Na Praça Nossa Senhora de Salete, encontramos também a Zumbi Dog e o Bolt, este Orkshire de quatro anos que sempre vem. Terceira vez que ele está participando já do Zumbi Walk, agora ele é o Zumbi Dog. Pela primeira vez, os zumbis ganharam uma praça de alimentação e a festa terminou com a apresentação de cinco bandas. Não imaginávamos que tanta gente gostava dessa brincadeira de terror e zumbis. Então, merece uma comemoração. Olha, eu estive no Zumbi Walk, levei meu filho Pedro de seis anos. E por incrível que pareça, eu não encontrei qualquer tipo de situação que pudesse me preocupar em relação à baderna, à confusão, à bebedeira. Sensacional. Parabéns a toda a organização do Zumbi Walk. Mais de 20 mil pessoas encaminhadas lá da Boca Maldita em direção à Praça Nossa Senhora de Salete. Nosso muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Eu estou tocando a bola de primeira para o meu amigo Galo. Está chegando o Galo na Band. Eu retorno ao longo da programação com mais informações ao vivo, direto do litoral ainda, com o Band Cidade 2ª edição. Então, vamos lá.